Então vamos lá, então eu vou gravar Pelo menos um videozinho Da largada aqui de Moto e Videl Nossa galera toda aqui Só Só na expectativa É, agora animaram um pouquinho Voltando Voltando para a realidade Vamos Agora vai lá, vamos lá para a perna Vamos trabalhar Vamos lá, vamos lá . . . . . . . . . Mais uma vez, meninas, para encerrar a filmagem . 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 Tchau, tchau. Tchau.